Fala galerinha, beleza com vocês? Lica, blog na área. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se inscreva e deixa o like para me ajudar, tá? É de graça. Então, por favor, tá galera? Beijos de hoje para Enivaldo dos Santos. Vã, vã, dicas que fazem a diferença. Com o Eric, com o João Batista, com o Guilherme, para Sida Empoderada. Grande beijo para vocês, obrigado pela visita. E é isso aí galera, voltem sempre. Bora para a rotininha de hoje, tudo uma zona, tá? Bora lá, sem música, aquela coisa de sempre, tá? Não estou podendo colocar música aí, tá? Não sei o que acontece. É isso. Estou aqui na luta. Tem jeito. Depois de muito tempo aí, meus vídeos foram liberados. Foram que 48 horas, né galera? Mas não foi. Fazia 7, 8 dias já que estavam aqueles vídeos parados. Aí isso é tudo que se fica amarelo. Amarelo, gente, como eu falo, amarelo é receita limitada. Não dá dinheiro, tá? Então daí não compensa. E como eles ficam travando, fica demorando, aí como é que faz? Todos, se ficar um amarelo, começam todos na sequência a ficar. Porque enquanto eu analisar aquele último, primeiro, por exemplo, que você posta tudo que ficou amarelo, eles não soltam os outros, tá? Então é isso. Tem gente que tem que ficar sempre aguardando, né? Por isso que eu posto os vidinhos de variedade de bolo, outras coisas, porque pra mim ganhar alguma coisa, nem que for 10 centavos, 5 centavos, né gente? Então a gente tá aqui pra isso, pra ganhar uns trocadinhos, né? E fazer nosso diário, né? Agora eu lavo outra coisa agora. Depois eu volto aqui, vou deixar tomando um ar no colchão, vou lavar esses lençol. É isso. Agora aqui pra mim. E uma bagunça. Quando tinha que dar uma bagunça? Eu consigo até, a uma, mais cedo, né? Sair da coelha, ele vai para a escola, ele vai para a escola. Bom, tem muita bagunça. Ele é uma conselha, ele é um atleta, 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 ele é um atleta. Ele é um atleta, 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 ele é um at Misericórdia. 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 Não tem essa aqui não, mas é assim. Tá. Já tratei dos passarinhos, agora eu vou pôr ele no sal. Tchau. Deu sol aqui, vou lavar mais umas roupas, eu acho. Escovar os dentes depois do meu mega lanche. Deu dó não, gente. Como mesmo, adoro comer, tá? Grande beijo, obrigado pela visita, voltem sempre. Deixa aquele like pra Lika, tá? E é isso. Espiana aqui fora. Tchau. Tchau.